Mano, beleza? Finalmente chegou a minha placa de vídeo e a fonte que eu tava esperando pra conseguir montar meu PC. E esse daqui é o quartinho de que eu gravo. Eu tô reformando ele ainda, mas eu acabei de colocar piso. Tá ficando daorinho até. Eu devia tá com a luz acesa, né? Mas beleza, esse daqui é o meu setup. Meu gabinete é todo preto e não tem vidro nem nada, então é bem sem graça, tá ligado? É setup mais pra desempenho mesmo do que pra ficar bonitinho. E esse daqui é o meu microfone. Aí agora vai parecer que eu tô dentro de uma lata, tá ligado? Mas é, chegou a 3070. Essa foi a versão que eu peguei. Eu só vou montar o PC e mostrar pra vocês. Eu não vou demorar muito nesse vídeo porque a qualidade da câmera é uma bosta, né? Então, é. E deixa eu acender a luz. Oh! Vem na minha embalagem meio... Né? Ó, cheio de bagulhos. Esse daqui, como o meu PC tá agora, 10,50. E... Vai dar um trampo do cacete. Eu já trampei com o TI. Alguns de vocês sabem, né? Sobrou umas fitinhas dessas. Colocar aqui atrás. Porque eu não voltei com caralho, já acabava de sair do trampo de ter várias chaves. Mas só vai precisar de... Acho que umas duas. Uma D-50. Me sujinha até. Mas fazia bastante tempo que eu não limpava. Eu despluguei... Eu despluguei tudo. De boinha. Só que não sei muito bem o espaço, cara. Porque ela é meio grande. Eu vou colocar a fonte primeiro. A outra fonte primeiro. Porque senão não vai ter muito espaço pra eu colocar a placa de vídeo. Uma maior bagunça. Ó, a fontezinha da Thermaltake. Eu ia mostrar montando passo a passo. Só que vai ficar muito longo o vídeo. Beleza, eu montei aqui. Só que ficou bem apertado. Vou ter que pegar um gabinetezinho novo. Esse fio não chega a estar encostando, mas... Tem que dar um espaço pra ficar de boa. Eu não sabia que ela tinha luzinha, mas... Tanto faz, né? E é isso, mano. Montei o PCzinho. Ficou a mesma coisa do lado de fora, né? Lógico. O gabinete todo preto. Eu acho muito gostosinho mexer com o PC, cara. Nossa. Eu gostava bastante de trampagem de TI. Como eu vi que meu gabinete ficou meio pequeno, eu nem limpei ele nem nada. Porque eu vou ter que trocar, né? Aí ela sente um pouquinho aqui do lado. É um pouquinho forte, né? Mas... Sei lá. Ah, não dá pra ver nada. Ah, não dá pra ver nada. Eu sou um animal mesmo. Não. Agora eu fui um animal completo. Porque eu derrubei meu headset e já era ele. A configuração do PC vai ficar na descrição do vídeo, tá? Eu não sei porque eu tô focando aqui nesse teclado cegante. Ah, sei lá, véi. Boa noite.